E nesse momento a gente vai ver aqui a vereadora Eremita Mota, ela que pediu contagem regressiva de vereadores. Por favor aqui doutora, deixa eu gravar aqui, deixa eu ouvir aqui essa grande vereadora. Ela vai dizer que levou a senhora a votar nas contas do ex-prefeito Tassino Pimenta. Qual a avaliação que a senhora faz das contas aprovadas por unanimidade? Olha, veja bem, eu acho que por ele ter sido um parlamentar, foi vereador dessa casa, foi prefeito, eu ouvi atentamente as explicações do tribunal com relação às contas dele proferidas aqui pelo nosso líder do governo, Zé Carneiro, onde pela explicação do Zé Carneiro, o que eu li, não tinha porquê os vereadores reprovarem as contas do ex-prefeito Tassino Pimenta. Mas por unanimidade, a senhora esperava isso? Todo mundo votou por unanimidade, quer dizer que o tribunal de contas é incompetente? Não, eu não estou dizendo isso, eu não sei. Eu sei que eu agi pela minha coerência dentro, como parlamentar. A senhora acha que a unanimidade é burra? Não, não estou dizendo isso. Não, unanimidade é burra, foi votada por unanimidade. 21 vereadores e os 21 vereadores votaram pelo sim. Foi assim, um... Antes, os vereadores que não iam votar. Segundo o Fulha do Estado, teve uma comissão aí, foi nomeada uma comissão por Tassino Pimenta para visitar vereadores, por vereadores. A senhora foi visitada por essa comissão? Qual foi o teu da conversa? Nunca participei de comissão, nenhuma. Ninguém lhe procurou? Não, nunca... Tassino Pimenta lhe procurou? Nenhuma comissão. Tassino lhe procurou? Não precisou Tassino me procurar para aprovar as contas. Por que, vereador? Porque, assim, é uma coerência do próprio vereador. Analisei, vi, verifiquei se era necessário. O Fulha do Estado foi uma determinação de Zé Neto e de Zé Ronaldo, a senhora serva aos dois. Não, não sei, não sei se... Não, o senhor lhe pediu? Isso, eu não sei. A senhora não é de ficar em cima. Eu estou desconfiando que a vereadora Anemita Mota vai soltar alguma coisa. A senhora não é de ficar em cima de um ouro. Joga logo essa zoa. Como foi, o prefeito deu pressão, o Zé Neto deu pressão, ou houve um interventor, como falou o Fulha do Estado? Eu acho que, pelo que você me conhece, eu sou muito autêntica. Eu gosto de expressar. Hoje, eu estava ali ansiosa, porque eu votei antes de pedir para explicar como foi que eu estava votando. Fiquei sentida pelo painel não ser liberado, para a gente ver o voto. Foi a legislação que permitiu assim. Mas eu ia declarar meu voto. Como foram 21, não tinha como. Por que a senhora pediu votação? Por que a senhora pediu a recontar a votação da presença dos vereadores? Assim, tinha várias matérias. Tinha matéria do Poder Executivo, matéria da votação. Então, para não correr o risco de estar nenhum vereador fora do plenário, eu pedi a lista de presença para que todos os vereadores estivessem presentes e tivessem oportunidade de votar, sem precisar ter um esquecimento. Então, você veio com normalidade. Perfeito. E a oposição, a senhora veio à posição, a senhora acha o quê? Não, não tive nenhum problema, não tenho nenhum problema com a oposição. Você viu o voto da oposição? Todo mundo votou. Eu costumo agir com minha capacidade. Foi bondade de todos os vereadores ou foi entender que o Tribunal de Contas se equivocou? Acho que cada um entendeu e leu e viu que realmente essa casa poderia dar essa provação. Olha, a senhora também está sendo filmada ali, para a TV ali, porque a senhora não pode, são duas TVs que estão filmando, a senhora não pode ficar em cima do muro. É logo a conta com exclusividade. Eu não estou em cima do muro. O Fora do Estado é um jornal de credibilidade, quem foi aí, que falou, disse que foi no momento, tinha interventores. Quem foi esse interventor que visitou a senhora? Não, não tinha interventor nenhum, eu acredito que não, porque eu estou defendendo a minha parte. Eu não tive interventor nenhum, eu ajo aqui nesse Legislativo, aqui na Casa da Cidadania, como variadora, eu ajo por minha opinião própria. Se a senhora chegar em casa, se a senhora chegar em casa agora para dormir, botar a cabeça no travesseiro, vai poder dormir tranquila? Tranquila, eu sou tranquila com tudo que eu faço, tudo. Eu não tenho problema nenhum de estar especulando a B, eu sei, eu ajo com minha consciência. Então, não tem um porquê. Eu apenas ia fazer a declaração do voto, se por acaso tivesse menos de 21 votos. Mas como teve 21, se por acaso tivesse menos de 21 votos. Mas como teve 21, não houve necessidade. Isso é grave, para tudo, para tudo, para tudo. Oxê, eu não entendi, para tudo. A vereadora disse, não foi eu, foi a vereadora Eremita Mota, se não tivesse 21 votos, ela ia bradar. Oxê, mas o empresário de Cato, ela ia bradar. Ah, porque a vereadora, eu não entendi, eu não entendi. Por que 21 votos, se não tivesse 21 votos, por que a vereadora ia bradar? Explique tudo aqui, vereador. Eu não ia falar nada disso, você se descipou, meu caro repórter. Eu disse, se tivesse aparecido 20 votos, eu ia declarar o meu. O meu voto, eu ia declarar favorável. Mas não precisou, porque na contagem lá, deu 21 votos. Então, como completou, 21 votos, eu gosto de ser. Que fidelidade, hein? Eu não gosto de fazer nada escondido. Que fidelidade, hein? Ah, eu votei, foi minha consciência. Parabéns, viu, vereadora? Não, é ruim você levar fama sem proveito. Parabéns. Obrigada a você. É por isso que eu gosto da senhora. Sempre venenosa e deixando escapar algumas coisas. Ela não deixa escapar nada. Obrigada. Obrigada.